Fica em pé pra pegar a tapa pegando um peixe. Olha lá a tapa, ó. Senhor! Deixa eu jogar, deixa eu dormir. É uma beleza. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, pelo enfarteamento! Só que a pessoa comi 50 quilos comi de Anuncio. Eu não comi muito, eu estou a cantar. Ai! Ai, do céu! Ai, do céu, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, 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 Ai, pode se pegar que está me machucando. Ai, que delicioso, é uma bunda. Gente, por que eu vim com essa saia? Por que eu não peguei uma saia? Deixa aí. Deixa com a saia do... Nenê, eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu não estou com graça, eu vou pegar ela. Olha, graça. Espera lá. Por que eu não sei se pegar aqui? Vai, vai lá. Não dá pra ficar com filas aqui não. Mas eu vou fazer, eu vou embora. Eu falo que vocês nunca tem vontade de bater. Eu não sei se pegar aqui, né? Ele fecha o olho. Ele fecha o olho. Olha só. Ele fecha o olho. Ele fecha o olho. Olha só. Duda. Duda, tá cagando esse jeito. Duda. 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 Sua. Duda. Ela está errando. Oxi, vem pra cá. Eu passei ali com vocês? Ah, chegou agora. Olha lá, olha lá. Coisinha linda ali. Amém. Eu ia ver pra cá, mas eu vou cortar. Você não veio mais cedo, filha? Não veio mais cedo? A Fernanda falou que me ligava, eu estava esperando a me ligar. Ah, tá. Nossa, olha o que está me tratando ali, que ela passou pra mim. Vai lá comer, vai.